Olá! Hoje vamos falar de uma síndrome que está cada vez mais comum devido às pressões do trabalho, a correria do dia a dia, a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento, da estafa. Essa síndrome, ela caracteriza um esgotamento físico, emocional, mental e até mesmo social. O que acontece? De início, geralmente acomete mais pessoas que têm relacionamento com pessoas, educadores, na medicina, mas qualquer pessoa, qualquer trabalho pode estar aí dentro dessa síndrome, pode desencadear essa síndrome. No início, pode ser confundido com uma depressão, porque começa a alterar muito, a pessoa começa a ter tristeza, faltar ao trabalho, ter ansiedade, pode ter quadro de depressão, pode ter síndrome do pânico, ataque de pânico, ficar mais irritada, mais estressada, não tem vontade de nada, tá sempre cansada, sempre esgotada, naquela estafa mesmo, de forma física, de forma mental, de forma emocional. Então, o que acontece? A pessoa começa a mostrar esses sinais e fisicamente começa a ter dor de cabeça, enxaqueca, pressão alta, dores musculares, tensões musculares, insônia, pode ter algumas crises. Num nível mais avançado, pode até mesmo aí ter uma paranoia. E cada dia tá mais comum essa síndrome na nossa sociedade, devido muita pressão no trabalho, tem que atingir meta, os médicos têm que atender muitos pacientes, o sistema aí, né, pressionando, outros tipos de trabalho que envolva aí muita tensão, muito estresse, e as pessoas podem aí manifestar essa síndrome. Nas mulheres podem até aumentar o ritmo menstrual, né, o ciclo menstrual. Então, o que acontece? Algumas pessoas são mais suscetíveis a esse tipo de patologia, de problema, de desencadear essa síndrome. Como pessoas que têm dificuldade de delegar funções, pessoas mais sensíveis, pessoas mais perfeccionistas, têm aí uma tendência maior a desenvolver isso. Mas a grande questão é, tem que fazer terapia pra tratar, pra ajudar nesse problema. Mas não é só o descansar, só o deitar, o dormir, o descansar, o relaxar, que vai fazer a pessoa se tratar dessa síndrome. É importante mudar a qualidade de vida. É importante colocar como hábito e como rotina dessa pessoa, atividade física, um tempo pra relaxamento, como a meditação, coisas que vai melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dessa pessoa pra ela começar a melhorar dessa condição. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Essa é a dica de saúde e bem-estar. Pra você que gosta de transformar a sua vida com dicas de saúde e bem-estar pra viver bem, viver melhor, entra no meu canal, doutora Michele Cunha, no YouTube. Se inscreva lá pra ficar por dentro das novidades. Toda semana tem vídeos novos. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!